Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius, sou artilocador de danças urbanas da Fábrica de Cultura de Jaçanã. Nossa aula de hoje vai ser a junção de todos os Top Rocks que a gente fez até agora, Top Rocks e Up Rocks, ok? Mesma dica de sempre, que é muito bom lembrar, verificar o espaço onde você possa fazer com segurança e um breve aquecimento antes de iniciar a prática, beleza? Então a gente vai relembrar todos os Top Rocks e Up Rocks que a gente já fez e depois vamos tentar juntar todos, beleza? Então, Top Rock número 1 foi o Salsa Side by Side. Então, vamos lembrar lá? Então a gente fez o chuta, troca, pisa, chuta, troca, pisa, chuta, troca, pisa, chuta, troca, pisa, chuta, troca, pisa. Lembraram? Então esse é o Salsa Salsa Side by Side. Chuta, troca, pisa, chuta, troca, pisa. O segundo Top Rock foi o Salsa Spin. Salsa com giro, mesma estrutura. Chuta, troca, pisa, girou, chuta, troca, pisa, girou. Lembraram? Chuta, troca, pisa, gira, chuta, troca, pisa, gira. Então, Salsa Side by Side. Salsa Spin. Terceiro Top Rock que a gente fez foi o India Step. Chuta, troca, pisa. E chuta, troca, pisa, troca, pisa. Lembraram? Chuta, troca, pisa, chuta, troca, pisa. Quarto que a gente fez foi o Up Rock. Três movimentos em cima, termina embaixo no 4. Então a gente fez Salto 1, abre 2, 3 e 4. Lembraram? De novo. E 1, 2, 3 e 4. Quinto e último movimento foi o Up Rock com o quadril. Mesma estrutura. 3 movimentos em cima, finaliza embaixo. Então, 1, abre 2, 3 quadril, 4. E 1, abre 2, 3 quadril, 4. Beleza? Então a gente fez Salsa Side by Side, Salsa Spin, India Step e Up Walk e Up Walk. Dois Up Walks diferentes. Vamos juntar todos na sequência? Um para cada lado. Beleza? Então vai lá. E 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então fizemos uma vez sem música. Juntamos 5 Top Walks. Vamos tentar na música? Problemas técnicos, mas a gente chega lá. Conseguimos. 2, 2, 3 e 4. 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4. Beleza Então é isso Boa prática E até a próxima aula